Ah, beleza galera, tranquilo? Aqui eu falo é o professor Telmo e vou estar resolvendo mais uma questão da FUVEST 2018. Essa questão galera vai envolver aquele Césio 137, aquele acidente que houve em Goiânia, beleza? Então, você saca sobre meia vida? E física não quer? Se não cara, você está no lugar certo, voadora no like aí e vem comigo, bora! Agora, questão 8. O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa utilizada em um equipamento de radioterapia foi retirada do prédio, abandonada de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro velho, para onde fora levada. O brilho azulado do pó de Césio 137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com a família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio 137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bario 137 é 30 anos. Em relação a 1987, a fração de Césio 137 em percentual que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente será aproximadamente... Então, galera, para resolver uma questãozinha dessa daqui, você tem que ensacar como que ocorre o processo de meia vida. Vamos ver aqui? Repare só, gente, meia vida é o tempo que o material leva para reduzir a metade da sua massa radioativa. Aí você pensa, mas como assim? Vou te dar um exemplo. Presta atenção, hein? Olha só. Vou pegar aqui 20 gramas de um material radioativo. Depois de 30 anos, olha só o que acontece com ele. Ele se reduz a 10 gramas. Esse aqui é o período, gente. É o período para ele se reduzir à metade. Por isso que é chamado processo meia vida. Ele vai ficar à metade do valor dele, da massa. Então, mais 30 anos, ele vira o quê? 5 gramas. Mais 30 anos, 2,5. Mais 30 anos, 1,25. Olha só. Só está indo metade e metade. Olha só. Só sempre a metade. Então, galera, esse é um processo que a gente chama de decaimento. Primeira coisa, vamos grifar os dados que fornecido aqui. Nós temos aqui o 30º aniversário. Esse aqui é o Césio para transformar-se no Bário 137. É 30 anos, está vendo? Para fazer cair a sua massa. Joia. E ele quer aqui, galera, 120 anos. No total de 120 anos, quanto vai ser o percentual da sua massa? É isso que ele quer. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer isso daqui, vamos imaginar que essa massa aqui, olha só. Essa aqui é a massa inicial, gente. Essa aqui vai ser a massa final depois de quem? Depois de várias meias vidas. O N, gente, é a quantidade de meias vidas. Então, 30 anos, uma meia vida. 2,30, 60 anos, duas meias vidas. Então, quantas meias vidas vai ter? 120 anos. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 120 anos, que é o tempo total, e dividir para o período. O período de meia vida é quanto? 30 anos. Se eu fizer isso, olha só. 120 dividido por 30, eu vou ter a quantidade de meias vidas. A quantidade de meias vidas vai ser 4. Aí sim, agora sim. Eu tenho a quantidade, agora vou substituir. Vamos substituir aqui no N e vamos descobrir qual que vale. Repare aqui, o que eu fiz aqui? Eu passei a massa que está aqui para cá dividindo, beleza? Para a gente deixar isso aqui só no valor percentual. Ele não deu o valor das massas, né? Então, a gente vai calcular a porcentagem, o percentual. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 16. Beleza? Divido. 1 dividido por 16, vai dar 0,0625. Então, eu vou multiplicar isso por 100 e eu tenho o percentual. O percentual vai ser, passando para lá, galera, olha só. Multiplico pela massa inicial, eu vou ter isso aqui. A nova massa vai ser 6,3 da massa original. Então, 120 anos depois eu vou ter isso aqui. Logo, galera, a resposta é a letra B. Já é. Olha só que questão bem elaborada. Fulvestre está de parabéns. Lembrar desse acidente. E a gente está, nós, todos nós, professores, tem que estar repassando isso. Conhecimento é poder, galera. Olha só, um acidente como esse não pode ocorrer mais. É sempre bom estar lembrando a população. Quem é leigo, que não sabe sobre elementos radioativos, o perigo que tem. São várias pessoas que morreram nesse acidente. É um inimigo invisível. Beleza? Gente, muito obrigado. Se gostou, deixa um like. Compartilhe esse vídeo. E vamos para cima. Valeu! Descaso, má sorte, uma sequência de fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil, até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com o Césio 137, o Fantástico voltou à Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou os sobreviventes, ouviu os cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O físico Flamarião Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados pelo maior acidente radiativo da história do país, o vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves, um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de alguma forma. Nunca admiti isso e nunca falei para o velho, nunca. Mas agora vai falar. E vai voltar 30 anos no tempo para contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso primeiro conhecer a história oficial. Vamos lá. Goiânia, 13 de setembro de 1987. Dois catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia. Eles começam a desmontar a peça. 18 de setembro. Os dois vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama dois funcionários para completar a desmontagem. Depois de muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula, com 19 gramas de um pozinho. Esbranquiçado de dia, brilhante à noite. Está escurecendo. Eu vi que é trem azul. No dia seguinte, Devair já começa a passar mal. E põe a culpa numa feijoada. 24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, titia, vem ver a pedrinha iluminante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sair lá. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia por acaso é acionado. Ele consegue o medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escala. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir. O detetor já saturava também. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês três, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, é melhor ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em cinco pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. O Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3. Pediram para que eu fosse direto para a Goriânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio-137. Radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 102.600 pessoas. A população se perguntava, eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio-137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa. E se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radiatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, lavar, lavar. Até o Césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o Césio do organismo. Mas isso pode levar meses. O Oderson passou por isso. Eu fui a última pessoa a sair da quarentena. Ele é irmão do Devair e do Ivo. Aqui ficava o ferro velho do Devair. Você mexeu no Césio, né? Peguei um fragmento de metade, um grão de arroz mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Muito rápido. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, né? Esses dois dedos. Aqui é onde eu peguei, ó. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Leide, também tem cicatrizes. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Aqui somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou. Isso que ficou na carne viva. Ela e o marido, Kardec, estavam entre as vítimas mais graves, transferidas de Goiânia para o Hospital da Marinha, no Rio. A gente lembra que devia as pessoas passar mal, que tínhamos estado mais grave, né? Com eles, foi também Maria Gabriela, a primeira a desconfiar do pó azul. A menina Leide já estava no Rio. Maria Gabriela, de 37 anos, e Leide, de 6, morreram no mesmo dia. 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um. Admilson, de 18. A farmacêutica Sandra lembra que ele não queria ser transferido. Ele começou a chorar muito. Ele achou que lá ele ia morrer. Isso. E ele morreu. Os quatro foram enterrados em caixões de chumbo. Três médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de três anos e dois meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, a Maurílio Monteiro, foi condenado a um ano e dois meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Mas os fatos que levaram às condenações podem não ter acontecido exatamente como se pensava. O físico Flamarion Goulart, um dos principais envolvidos no acidente, e que chegou a ser condenado, agora decidiu falar ao Fantástico. Em 30 anos, ele nunca deu entrevista. Mas agora diz que está cheio de carregar uma culpa por todo esse tempo, uma culpa que ele acha que não tem. Na época, Flamarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com o Césio-137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é. Aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Araújo Jorge é um hospital filantrópico de Goiânia, especializado em câncer. Todos os médicos condenados, mais o físico Flamarion, trabalhavam também aqui. Dois dos médicos ainda trabalham, assim como o físico. Só para eu entender, o senhor Flamarion. Então, o que o senhor está me dizendo é, por alguma razão, esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital? Exato. E acabou voltando para a clínica? Acabou voltando para a clínica. Isso não sabe explicar por quê? Não, não sei. O físico diz que viu a cápsula de Césio no Hospital Araújo Jorge. O doutor Bezerril sabia muito bem do risco daquele equipamento. E para o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o pessoal, os catadores, acharam o equipamento? Porque alguém pegou aqui e levou para lá. Quem? O físico não explica. Não sei quem e como levaram. Mas que isso aconteceu, aconteceu. Procuramos todos os condenados. Os médicos Carlos Bezerril, Amaurilo Monteiro e Criseide Dourado não quiseram falar. O advogado do médico Orlando Teixeira disse que seu cliente nunca soube dessa história. De forma alguma. O crime prescreveu em 2005. Devair, o dono do ferro velho de onde a contaminação se espalhou, morreu de cirrose em 1994. Ele deixou uma frase assim, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Um enfisema pulmonar matou Ivo, o pai da menina Leide, em 2003. Ivo e Devair sobreviveram à contaminação altíssima, mas caíram em depressão. Algo comum, como explica esta psicóloga do Centro de Assistência aos Radioacidentados. Uma particularidade importante de um acidente radiológico, que diferencia de todos os outros acidentes naturais ou tecnológicos, é o fantasma da radioatividade. É conviver com esse fator permanentemente estressor. Esta médica especialista em câncer, que vem acompanhando as vítimas, seus filhos e netos, reforça. O maior impacto do acidente é o impacto psicossocial. E diz que não existe nenhum caso comprovado de câncer entre as vítimas que dê para ligar diretamente ao Césio 137. Ele aumentou o risco, mas as pessoas expostas diretamente não tiveram câncer. Os dois catadores que tiraram o equipamento da clínica estão vivos. Por ordem da Justiça, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves deveriam receber um dinheiro mensal de todas as pessoas condenadas. Mas só os médicos Carlos Bezerril e Criseide Dourado chegaram a pagar. Os outros, incluindo o físico Flamarion, não. Realmente eu não tenho, não tenho meio de pagar. O catador Wagner não atende jornalistas. Ele ainda corre o risco de amputar um pé queimado pelo Césio. Roberto Santos Alves teve um antebraço amputado já na época. Nós localizamos o Roberto, nesse bairro de comércio de peças usadas em Goiânia. Ele não quis dar entrevista. Quer falar comigo não, Roberto? Não, não mexeu com as caindo. O que sobrou do acidente veio pra cá. Um depósito de lixo radiativo a meia hora de Goiânia. Tudo guardado em caixas de concreto enterradas nestes morros. Até o que sobrou da cápsula de Césio, a fonte de toda a tragédia, está aqui. A gente trouxe um medidor de radiação, aí está medindo 0,04. Como a distância é importante, a gente vai encostar no chão pra ver se muda alguma coisa. Mas não mudou não. 0,04, 0,05. 30 anos depois, é praticamente impossível detectar o que restou do Césio. Mas ficam as marcas na pele e na memória. E a pergunta, o que de fato aconteceu com a cápsula de Césio do dia em que a clínica foi fechada até o dia em que os catadores violaram o equipamento? Se vocês ficassem frente a frente com os médicos, donos da clínica que largaram aquele aparelho lá, o que vocês fariam? Ah, acho que não faria nada. O que a gente impuniria é a autoridade, né? Se ninguém fez nada, a gente não pode fazer nada. O acidente com o Césio não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é pra evitar que outros aconteçam.